O Legislativo realizou uma reunião para tratar sobre a iluminação pública de Santa Maria. O encontro aconteceu com os parlamentares da Comissão Especial de Iluminação Pública, vereador Daniel Diniz, Admar Pozzobon, João Chaves e João Caos, junto com os representantes da empresa Quanto Engenharia, o coordenador-geral Israel Virgílio e o encarregado pela manutenção Douglas Lau Faveiro. O coordenador da empresa explicou aos vereadores como aconteceu o processo de contratação com a Prefeitura, além dos entraves encontrados durante a gestão. O vereador Daniel Diniz informou o motivo pelo qual a comissão optou por realizar a reunião e ouvir a empresa envolvida. A nossa comissão especial foi criada justamente para acompanhar este tipo de serviço aqui no município e devido às reclamações terem continuado, nós convocamos, convidamos a empresa para prestar esclarecimentos, porque a empresa, de certa forma, também está aceitando o rompimento deste contrato. E nos causa estranheza, em menos de três anos, dois casamentos com duas empresas da área da iluminação pública acabar sendo tirada da execução do serviço no município. Então nós queremos aprofundar a fiscalização sobre esse tema que é de extrema importância e relevância para a sociedade santamarense, que é uma questão não somente da iluminação pública, mas questão de segurança pública também. A empresa Quanto Engenharia atua na cidade com apenas três equipes e o serviço acontecerá até a segunda metade de junho, quando encerra o contrato.